Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Nível 3 com evolução, data da fundação, 164 de 2011, endereço Rua Guilherme da Palestina, sem número, bairro de Salvador, presidente Balteir Menezes, vice-presidente Hélio Alves, regente Balteir Menezes, instrutor de evolução, Balteir Menezes, instrutor de ordem unida, Ederson Jesus, Ivan Paulo Florivaldo Júnior, Mó Ivan Paulo, coreógrafo Ivan Paulo. Histórico, a planta marcial da Palestina está na sua trajetória buscando agregar cada vez mais no ramo marcial com evolução, participando assim de vários concursos em variadas associações desde 2013, e venha adquirindo títulos como o de PPM Paella por duas vezes. Agradecimentos. Agradecemos a Deus, em primeiro lugar, aos pais de componentes, aos nossos componentes e corporadores. mensagem, a nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim, de levantarmos sempre depois de cada pedra. Banuque, meu orgulho, meu amor, com vocês, para vocês, Banuque, em julgamento. Banuque, meu orgulho, 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 meu org Vamos lá. 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 Vamos lá.